Esta tarde de calor Quando chegar a noitinha Vou beijar-te e ver também Na era vamos ganhar Comigo nos camisar Almoças vamos cantar Pensar um dia virado Na era vamos calhar Comigo nos camisar Almoças vamos cantar Pensar um dia virado Já há um agência do caio Eu a água não quero sair Ao chegar o mês de maio Desenvolvimos a divisão Na era vamos calhar Comigo nos camisar Almoças vamos cantar Dançar um dia virado Na era vamos calhar Comigo nos camisar Almoças vamos cantar Dançar um dia virado Almoças vamos cantar Eu a água não quero sair Comigo nos camisar Comigo nos camisar Comigo nos camisar Comigo nos camisar Almoças vamos cantar Dançar um dia virado Dançar um dia virado Almoças vamos cantar Dançar um dia virado Almoças vamos cantar Almoças vamos cantar Almoças vamos cantar